Torinjimbe 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 Néfia não tímise, andu tímina não anai Ambarakweta, tímida, tímida, tímida Na tzara vintana Frámi se rai, piáro se pia Savera neurex, savera neukiví Húl en gáli á, ísíza mítia, ísíza mítia Ísíza mítia Húl en gáli á, ísíza mítia Ísíza mítia Ambarakweta, tímida, tímida Na tzara vintana Frámi se rai, piáro se pia Savera neurex, savera neukiví Húl en gáli á, ísíza mítia